e aí galera bem vindo mais um vídeo vida de técnico tô aqui que esse é um box produto que eu pedi da aliexpress então mostrar o que que é e tal código rastreio vocês saberem quanto tempo demorou que dia que saiu de lá então vamos ver aqui é um produto que eu já pedi uma vez gostei pedir de novo tem no nos vídeos anteriores tem que produto é esse aqui é isso aqui galera memória ddr2 de 2gb e aí você foca aqui é isso aí ó ela aqui ó chip samsung aqui em quatro memórias vou mostrar pra vocês aí o vendedor enquanto saiu bem embalado não foi taxado ultimamente tá difícil alguma coisa não vim tá achado mas isso aqui não veio foca um problema gente aí memória do módulo samsung o kingston e essas memórias aqui elas só é pra md eu vou mostrar também um vídeo de um computador do md que eu tô montando uma placa mãe aqui e com as e com processador e memória que eu pedi da aliexpress 4 memórias vou mostrar agora aqui no site aí foi expedido aqui ó e você seleciona aqui que você quer para intel para md eu nunca testei essas memórias em intel não sei nem que acontece e aí eu fiz quatro pedidos e aí ó mais ou menos 18 dólar 58 reais e aí eu acho que agora baixou um pouco acho que por causa do dólar né aqui ó o dia primeiro 1 do 9 e foi o que mandou né chegou aqui 21 do 10 então foi até rápido e aqui tá os produtos que eu pedi que ainda vai chegar ainda pedi adesivo a mesma chegou pedir esse receptor wireless controlo remoto e de um processador zion o processador tá no preço bom eu pedi capa de celular fone de ouvido então essas coisinha e aqui embaixo que tá os produtos que eu já pedi o processador eu pedi led tênis led esse hd ssd a memória anterior o tv box da android um teclado para tv box lâmpada de moto lâmpada de led e ver mais coisas aqui e e e lâmpada de led processador tem que ter um revinho dele um box dele e o dita gps rastreador então é isso aí galera e e se o seu joinha aí inscreva-se no canal brevemente tem mais um vídeo inbox tem assistência tem coisas interessantes no canal aí então é isso aí um abraço a todos falou